Em Mateus capítulo 16 versículo 15 ao 17 está escrito Jesus perguntou aos seus discípulos Mas quanto a vocês, quem vocês dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus lhe afirmou Bem-aventurado és, Simão Barjonas Porque não foi carne e sangue que revelou isso a você Mas meu Pai que estás nos céus O fundamento da igreja não é apenas Cristo Mas o conhecimento de Cristo A tragédia hoje é que muitos de nós nas igrejas E muitas que são chamadas de igrejas Carecem desse fundamento ou conhecimento de Cristo Muitos não conhecem Cristo Para muitos, Jesus é um Cristo teórico ou doutrinário Não um Cristo revelado Mas a teoria não prevalecerá contra o inferno É o que Jesus declara que sua igreja fará Esquecemos nossa missão? Ao visitar os lares no ocidente Vi algumas vezes um belo prato de porcelana Uma aparência de vida na igreja pode parecer suficiente Quando as condições são favoráveis Mas quando as portas do inferno se levantam contra nós Sabemos muito bem que cada um de nós necessita Acima de tudo De uma visão dada por Deus de seu Filho É o conhecimento da fonte original Que tem valor na hora da aprovação Que Deus nos revele mais de Cristo O seu Filho amado Em quem o Pai tem todo o seu prazer Amém